Opa! Qual o nome chinês? Tchau! Pô, ei time! Pô! O nome chinês, você vai perder a ponta até hoje. Você não vai nem jogar mais. Nem vai jogar mais. Olha que pau no cu, mano. Eita, mano. Olha que f***, mano, maldito. Caraca, até pinei tudo nesse saco. Opa! 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 Ah! Oh, não! Esses... Mano! Opa! Nossa! Opa! Ai, ai, ai! Carrapato no tempo ai! Abruco! Que lava mais! E aí, mano? Tô aqui de volta no MW3. Por enquanto, aqui nos primeiros dias eu tô curtindo bastante o jogo. Então... É. Vamos aproveitar o máximo que der. E durante o vídeo eu vou falando. Porque tem muitas coisas a serem discutidas aqui sobre esse jogo. Mas... Tá daorinha, cara. Tá daorinha. Não é tudo uma maravilha, mas tá daorinha. Um... Voz. Ai, meu Deus, tá pano assim. Opa! 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 O maluco desistiu, velho Mano, eu tô apanhando pra cacete pro teclado, velho Não foi minha intenção, eu juro Ele é um mapa Mano Tá engraçado, eu errando as teclas tudo, velho Mano, eu aperto pra mirar assim Tô indo tudo torto, mano Tô apertando as teclas tudo torto, cara Eu usava um teclado de membrana Aí isso daqui é mecânico agora Eu vou tentar deixar minhas config na descrição do vídeo Que vocês sempre perguntam, né Mas é, tá difícil de acostumar, na real É uma diferença bem grande Tchau! Tchau! Vamos lá. 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 – Vamos lá. – 네, Bet耶. É de ficar tiltado esse daqui, mano. Eu tô usando máscara tática. Máscara tática direitinho. Certo? Esse daqui era fazer isso daqui. Imunidade. Imunidade a granada de luz. Não tu gastar um perk só pra diminuir um pouco o efeito do bagulho. Aí é complicado. Eles deviam aprender mais com os Black Ops Porque no Black Ops, você usa máscara tática Você toma uma flash, você não sente, velho E é o certo, você tá gastando um perk pra isso Pra não sentir Na real eu tô trocando mó ideia aqui, já há mó tempo Falei sobre várias coisas que eu queria que mudasse no jogo E várias coisas que eu achei muito boa Só que eu vou deixar isso pra uma opinião mais futura Sabe, eu acho que agora não é a hora de eu Dar a minha opinião, sendo que acabou de lançar o jogo Tipo, tá no segundo, terceiro dia de jogo Então eu vou me segurar um pouco Eu vou cortar bastante coisa que eu falei E daqui a algumas semanas dá pra me Ter uma opinião bem mais formada do que isso Acho que por enquanto eu vou esperar eu levar pro meu primeiro Shadowban Aí dá pra me dar a minha opinião, tá ligado Ae, me diz aí o que vocês estão achando do jogo Tanto quem tá jogando ele Quanto quem não comprou, só tá assistindo Eu quero saber o que vocês estão achando do jogo, tá ligado É bom sempre ter essas duas opiniões diferentes De quem tá só vendo e de quem tá jogando também Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça Mano, eu tava dentro da casa Vem, minha cabeça Mas tarde Vamos! Pega o seu nível Se está indo Tem! 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 Tem aí! Tem! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL